António Blinken, Hateten, regime militar Mianmar, tem que rapar a violência e a nação. António Blinken, Hateten, regime militar Mianmar, tem que rapar a violência e implementar o consenso Ponto Lima-Rusiasian, ato suporta o retorno fale-governo democrático. Estados Unidos da América anuncia apoio à ONU mais ou menos Ossian Dolar-Americano, Tocon-Hitunul-Rusin-Rap, e a ajuda humanitária para a região, incluindo Ossian Romontante, Tocon-Nenul-Rusin-Ida, suporta Rohingya, Sirenebel-Lakon-Faten, Tamba Violência e Mianmar. Nação-membro-asiana, reliza a reunião referente que a violência e a Mianmar continua a acontecer. As em proibido junta a Mianmar, ato participa a cimeira regional, Tamba Falha implementa consenso Ponto Lima, anessa o único processo diplomático ato alcança a paz e a Mianmar, e a NB Nações Unidas estima em mató com Ida Ponto Lima, mas que sai refugiado. Obrigado. Obrigado.